Oi, gente! Tudo bom com vocês? Quanto tempo tem que minha mãe não aparece aqui no canal? Hoje nós estamos indo bater perna no calçadão de Campo Grande. O que a gente vai fazer lá? A gente vai comprar umas coisinhas de fim de ano, né? Tipo, eu quero comprar uma rasteirinha, principalmente, eu preciso comprar uma rasteirinha. Um vestido longo. E eu quero ver também se eu acho um cintinho preto e umas blusinhas assim bonitinhas, sabe? E a senhora vai comprar o quê? Eu não sei o que eu vou comprar. Eu vou comprar o que tiver lá bom, o que eu gostar. É, a gente vai andar lá. Tem mente, assim, certinho, o que eu vou comprar. É, vão acompanhando aí. Já estamos aqui no óleo hoje. Que lente! Ignora o meu cabelo. Vocês sabem que eu tô na canção e meu cabelo tá muito ruim hoje. Tá ruim? Tem nada aí ruim. Tá horrível. Minha mãe tá linda. Olha só os cachos dela. Ah, tem alguma coisa. Ela já passou pela transição. Já. Eu ainda tô. A foto tá muito ainda. Tô horrível hoje. Meu Deus. Gente, chegamos aqui no calçadão. Estamos aqui na Gran Via. E olha só esses shortinhos por 30 reais. Olha isso! Tem quatro bolsos. Olha só. O pano é muito gostoso. Olha só atrás. Tem MG. Maravilhoso. Várias cores. Eu gostei. Vestidinho. Vestido. 60 reais o vestido, né? É tipo uma saída de praia, né? É. Achei que fosse uma cató. Mas não é. É. Bonito. Gente, estamos aqui agora na mais mega loja. E eu tô atrás de uma rasteirinha, né? Tem vários calçados por aqui. Olha só isso. Ó. E o preço tá bom. Eu achei aqui. Essa daqui, ó. É bonitinha, gente. É o número 37, que é o meu. Tá 45 reais. Olha só como ficou no pé. O meu pé é horrível. Meu pé é muito magro, gente. Então é muito difícil de achar calçado pra mim, sabe? Mas tem um brilhinho, tá vendo? Eu gostei. É confortável. Tô em dúvida. Eu acabei de chegar, então eu tenho muita coisa pra experimentar ainda, ó. Tem muita rasteirinha aqui, gente. Olha essa daqui que linda, gente. Essa branquinha, ó. 20 reais. Tô chocada. 20 reais, gente. Só não sei se tem todos os números, né? Eu tô achando que só tem número pequeno. Por isso que tá 20 reais. Gente, eu tô aqui decepcionada. Porque o meu pé é só Jesus na causa. Olha só essa rasteirinha. Eu experimentei ela. Ela é muito bonita. Mas tá 86 reais. Essa aqui tá 80 reais. Essa aqui eu gostei, só que no meu pé ficou muito ruim. Não vou nem mostrar porque ficou horrível. Tem essa aqui pretinha, mas tá tudo assim, ó. 86 reais. Essa aqui tá 70 reais. Aí eu tô em dúvida se leva essa daqui. Porque eu tô achando ela muito simples. E ela não é tão confortável. E uma rasteirinha simples assim preta eu já tenho. Entendeu? Eu queria, tipo assim, nude ou então preta, só que arrumadinha. E eu não tô conseguindo achar. Eu tô decepcionada porque aqui sempre tem, gente. E hoje tá muito caro. Eu acho que é porque tá perto do verão. Olha essa daqui, como é que tá o valor. As meninas gostam, né? 92 reais essa daqui da moleca. No meu pé ficou horrível, gente. Eu acho linda essa aí. Eu não sei o nome que se diz, mas no meu pé ficou horrível. Gente, eu vou experimentar pra vocês verem a vergonha alheia. Essa é a moleca. Cara, eu não sei nem se acolá com isso. Olha isso, gente. Que coisa horrível. Que pé magro é esse, gente. As meninas adoram, né? Esses negócios. Tem um monte ali naquela parede. Não, só tem assim, gente. Só que, né? Olha isso, que horror. É super confortável, mas fica muito feio, gente. Meu Deus. Meu pé é um desastre. Gente, agora eu tô aqui na sonha dos pés. E olha só, essas duas rasteirinhas. Essa daqui tá 70 reais. E essa aqui eu não sei nem o valor. Tô aqui em dúvida. E tem a preta também. Vou calçar a preta agora. Minha mãe disse que gostou mais dessa aqui, né? Essa aqui. É. Essa aqui eu gostei mais no pé, porém tem esse troço dourado aqui que eu não gostei muito. Gente, coloquei a preta. Olha só. A gente preferiu mais. Ó. Comprei o sapato. Ah, o sapato não. A rasteirinha, né? E agora a gente tá aqui na fabulosa. Olha só isso, gente. Esse vestido. 129 reais. Eu tô apaixonada nesse vestido. Ele tem um lascado aqui do lado. Olha esse daqui. Esse eu não sei. A alça dele regula. Tem bojo. Só que ele tem um lascado aqui no meio que eu não gostei muito. 129. Minha mãe gostou. 129 também, né? A estampa tá linda. É maravilhosa. Gente, eu fico louca com os vestidos daqui. E tem mais modelo aqui. Meu Deus. Mãe, eu amei. Esse aqui a alça é mais fina, né? Pra botar sutiã não dá. Fica parecendo a alça. Ele é muito decotado. É lindo, só que pra ir pra igreja eu vou me estressar. Não vai dar pra ir pra igreja com ele? Eu quero um vestido longo, mas eu quero comportado. Não, esse aqui é mais legoso em calça. É regulável e é grossa. Amei. Mas tá lindo esse aqui. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu, gente. Olha isso. Esse tá lindo. Ele tem amarração aqui na cintura. Deixa eu ver quanto que é. 119. Olha. Ai, eu vou experimentar. Gente, eu vou experimentar esse. Olha o preto, que lindo. Tem verde também, olha que lindo. Ai, meu Deus. Todos são lindos. Mãe, que lindo. Eu vou experimentar esse. Eu vou pegar alguns, gente. Olha isso, a loja. Eu amo os vestidos longos daqui. Gente, olha esse macacão. Que coisa mais linda. Ele tá quanto, mãe? Meu Deus. 129. Tem elástico atrás. Mas é longo. É alça grossa. Tem várias cores. Ainda tem esse desenho assim bonito. Nossa. Um nudezinho, né? Mãe, ele é muito lindo. Olha. É a cara da senhora. É sério. Nossa, muito bonito. E o roxo, então. Olha isso. O roxo, o verde. Maravilhoso. Gente, já tô aqui no provador. Olha só isso, a bagunça. Eu peguei muito vestido mesmo. Esse daqui eu já botei, ficou muito ruim. E eu peguei aqui uns 10 vestidos. Olha isso. Essa é a cor humilde comigo. A cor ficou linda em você, só que... A cor é linda, só que ele é muito decotado. O que eu faço? Mais atrás, ó, tem elástico. Eu gostei da estampa. Olha aqui, mãe. A blusinha. É muito linda. Ah, é. Tem que botar, né? Também. É um botãozinho. É, bem acabada. Tá 40 reais. Ficou lindo, mãe. Gostei. E ainda tô com esse vestido. Vai levar? Muito ruim. É o modelo dele que é assim mesmo. Gente, esse daqui, olha isso. Misericórdia. Não gostei. Ó, além de ser curto, tá aparecendo aqui esse troço. Gostei, não. Tô numa lenda de lenta. Gente, olha só esse. Esse aqui tá mais confortado. Mas eu tô pensando porque o bojo dele tá todo desregulado. Tá aqui embaixo, meu perito. Tá igual um vestido azul que eu tinha. Muito engraçado, cara. Ficava assim. Eu ficava tentando ajeitar o peito torto. É. Aí eu não sei se eu levo. Esse aqui eu gostei muito mesmo. Só que ele é decotado. Ai, meu Deus. Gente, já estamos aqui no Shopping da Multidão agora. Porque a minha mãe se apaixonou por esse creme aqui. Olha só. O cheiro maravilhoso. Minha mãe tá apaixonada. Ela usou, né? Sim. Agora eu quero ver se tem o creme de penteado. Esse daí é quanto? 30 reais, né, mãe? Qual? Ele é 30 reais. Finalizador. Olha só, gente. Eu tô na transição capilar. Aí eu fico olhando os cremes. Eu fico louca. Esse daqui eu não sei se é bom. Não sei se é bom. Se vocês já usaram, deixa aqui nos comentários. Negócio assim de juba, negócio pra cabelo crespo. Eu fico muito acesa. Só que eu não compro ainda porque meu cabelo ainda falta muito pra crescer, né? Os cachinhos ainda estão começando a crescer. Olha só, gente. Em caracolando a juba. Creme de pentear, modelador de cachos. Ele tá 44 reais. É caro. 500 ml. Já pegou? Vai levar esse? Tá quanto esse? 33. Esse é o que? É creme de pentear? Finalizador. Ah! Hum! Hum! Vamos ver. Olha só, gente, que eu achei também. Outro. Tem, né? Dessa marca. Eu não conheço essa marca. Kyria. Tem um montão. E esse creme aqui, ó. Tá 20... 27 reais. E é 500 ml. Eu fico louca com esse negócio de cachos, gente. Eu fico querendo que meu cabelo cachei logo. Olha esse aqui, gente. Esse é um quilo, ó. Esse parece bom. Eu já vi vídeos de algumas meninas usando sala online. Tá 29 reais esse pote aqui de um quilo, ó. Cachos dos sonhos. Já estamos aqui na fila. Minha mãe fez a festa com a tinta. 10 reais, gente. A tinta que ela usa. 10 reais. Tá bom parar. 10 reais. Ela pegou logo 3. Pegou esmalte. Tomate. Pouquinho. Peguei uma bucha também. Peguei uma bucha também. Já tem velhas aninhas. É isso. Gente, estamos aqui na Império olhando cinto. E a gente já entrou em algumas lojas pra ver cinto. E eu nunca acho. Por quê? Porque os cintos que eu acho, todos os detalhes é dourado. E eu não gosto de dourado. Eu queria que tivesse com prato e assim, fininho. Só que não tem. A minha mãe achou um com prato. Olha só. Que gracinha. Muita bonitinha. Só que só esse que tem esse com detalhe e com prato. E ele é um pouquinho mais grosso. É. Minha mãe vai levar. Só que esse é mais grossinho. E eu quero um mais fino. Porque é grossinho. Eu já tenho esse, ó. Só que os finos é tudo com detalhe dourado, gente. Eu não gosto. Meu Deus. O que é que eu faço? Tá 20 reais esses finos. Esse daí da senhora, eu acho que é 25, né? Tá 25. Aqui, é 25 reais. Estamos aqui agora no Lamego, né? A gente sempre vem aqui pra poder comer. E esse vai ser o nosso almoço hoje. Dois joelhos e uma gostinha. Olha só, gente. Que maravilhoso. É uma delícia. O salgado aqui é o salgado e a bebida. Esse copo aqui, ó, cheio. É 9 reais. Maravilhoso. E aqui é muito lindo. Só quem é do calçadão sabe desse lugar aqui. Aqui tem várias coisas gostosas. É muito lindo. Viemos parar aqui na Tides. Minha mãe tá fazendo umas comprinhas. Gente, olha só. Nem conto. Daqui a pouco eu conto pra vocês da minha situação. Eu fui já numa loja, comprei vestido, comprei macacão. Depois, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. A gente tá aqui na Tides. Minha mãe tá vendo vasilha pra ela. Pote. Tá uns preços bons aqui, ó. Essa aqui, ó. Com dois potes, oito reais. Com três potes, dez reais. Coisinha boa. Dez reais. Dez reais. Ih, que bonita. Bonita, né? Dez reais, aí. Só tem vermelho. Gente, olha isso. Que coisa. Três reais. Aí, tá vendo? Arroz, salada. Três reais. Vocês não estão entendendo o que tá três reais. Mas eu tô chocada. Porque o plástico é bom. Gente, que lindo. Dá até pra pegar os caldos, né? Dá pra pegar tudo, mãe. Dá vontade de comprar todos assim, né? E deixar na coleção tudo assim, branco. Olha que graça, gente. Cinco reais o potinho. Ó, pra botar as coisas. Deixa eu botar na mesa. O prato dele, olha isso. Dá pra fazer uma mesinha legal, cara. Ai, senhor. Quando eu tiver uma mesa, eu vou fazer a mesa. Olha isso. Que gracinha. Gente, maravilhoso. Eu amo. Quanto que tá? Dez reais. Dez reais. E o plástico é bom, hein? Aí. Bonitinho. Dez reais a garrafa de plástico. Ai, gente. Aqui tem tanta coisa. Muita coisa, muita coisa. Vinte reais o escorredor de arroz. Gente, olha a situação da minha mãe. Achei. Achei que eu tava procurando. Olha o escorredor de inox. Não é de plástico. Olha o tamanho da vasilha. Já tô ligando. Finalmente achou a vasilha pra botar arroz. Estamos aqui na loja Torra. E a gente tá aqui, ó. Pegando blusinha. A mãe pegou biquíni. Eu não conseguia achar biquíni pra mim. Também queria achar biquíni. Mas aqui em Campo Grande é péssimo de biquíni. E eu sou chata pra caramba. Aí eu peguei aqui umas blusinhas, ó. Tem várias blusinhas com preço bom aqui. Aí, ó. Pra quem gosta de vestido tubinho. Quarenta reais. Aí. Aqui na Torra. Blusinha básica. Vinte e cinco reais. Eu adoro essas blusinhas básicas. Vinte reais. Essas blusinhas aqui. Eu já vi algumas meninas usando. Ela é justinha na cintura. E vai ficando mais folgadinha aqui em cima. Só que eu achei muito apertada. Teria que ser mais frouxa. Mas é bonitinha. Vinte e cinco reais as blusinhas básicas. E é tudo blusinha boa, sabe, gente? É sem defeito. As blusinhas tem um paninho grossinho. Por isso que eu gosto de comprar blusinhas aqui. E não no calçadão. Quando é assim. No caso, blusinha pra sair mais arrumadinha, sabe? Não pra bater, pra usar em casa. Aí eu prefiro comprar em loja mesmo. Essa daqui, ó. Vinte e cinco com decote quadrado. Tem essas cores aqui. E eu peguei uma cinza e uma preta dela. Gente, já estamos aqui no ônibus. São cinco e trinta e seis da tarde. Batemos o nosso recorde. Olha o tanto de bolsa que a gente tá. Aqui, gente, é muita bolsa. Pouso tempo de bolsa. A gente bateu o recorde. Foi o dia que a gente ficou mais terminando do grande na vida. Desde o meu. Gente, eu demorei muito pra comprar o vestido. Um calço. Depois eu mostro pra você. Acabamos de chegar em casa. Agora são seis e quinze da noite. E a gente tá em Campo Grande desde nove e meia da manhã, gente. E olha só a quantidade de bolsa que a gente trouxe. E olha só esse macacão que eu comprei, gente. Que coisa mais linda. Eu tô apaixonada nele. Assim, ignorem a minha figura, né, gente. Gente, foquem só no macacão e na rasteirinha. E ele é muito lindo. Eu amei. Ele tem bojo, tem forro. E tem elástico atrás. A alça dele é regulável. E olha só que diferente essa alça. A amarração dessa alça. Na frente, a alça é grossinha. E atrás ela vai ficando mais fina. Então ela amarra assim. Eu amei. Ele foi cento e cinquenta e nove reais. Mas valeu super a pena. Porque ele não tem defeito nenhum. E olha só esse vestido longo, gente. Super diferente de todos os vestidos longos que eu já tive. Eu amei. Ele vestiu muito bem. Ele também tem forro. Tem bojo. A alça dele é regulável. E é grossinha. Aí, ó. Na ponta, ele tem esse corte. Assim, super diferente. Na frente, ele é arredondado. E atrás, ele é reto. Aí, ele tem elástico atrás também, sabe? E é maravilhoso. Ali no bojo, ele regula. Ali no peito, sabe? Esse franzidinho. É muito lindo, gente. Ele também foi cento e cinquenta e nove reais. E valeu super a pena. E as minhas comprinhas foram essas três sacolas aqui. Essas três bolsas. O vestido, o macacão e a rasteirinha. Eu já experimentei pra vocês, né? Enquanto eu tava lá na minha mãe. Já mostrei pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês as blusinhas. Que eu não mostrei ainda. Olha só, gente. As blusinhas. Essas blusinhas aqui foi minha mãe que me deu, viu? Olha só. Que bonitinha. Essa daqui foi trinta reais. Essas blusinhas, gente, foi tudo na loja Torra. Essas blusinhas aqui. Ó. Essa daqui foi trinta. Essa daqui, ó. Com decote quadrado. Eu gosto muito de blusinha assim. E essa daqui foi vinte e cinco. O tecido é muito molinho. É maravilhoso. Aí eu peguei uma cinza e uma preta. E essa branquinha aqui, que ela tá super suja, gente. Ó. Tá vendo? Ela tá suja. Ela precisa ser lavada. Mas o tecido é muito gostosinho, gente. Muito gostoso mesmo. E ficou certinho no corpo. Todas elas ficaram muito certinho no corpo. Eu amei. Essa daqui foi quarenta reais. Eu amei, gente. E esse cabide aqui também, ó. Acho que tem seis cabides aqui. Seis cabides. Se eu não me engano, foi cinco reais. Esses seis cabides aqui lá na Tides. E foi essa loja aqui, ó, gente. Que eu comprei o vestido e o macacão. É de modas. Eu nunca tinha visto essa loja. Foi a primeira vez. E eu gostei muito, gente. Tinha muito, muito vestido longo. Muito macacão mesmo. Tipo, eu amei. Passando aqui no dia seguinte. Pra poder finalizar o vídeo. E falar um pouquinho aqui com vocês, né. Gente, olha. A gente andou tanto em Campo Grande. Que a gente chegou tão cansada. Tipo, a gente andou muito. Então, assim. Ah, eu só cheguei. Olhei as coisas. Aí fui tomar banho. Fui fazer janta. Aí eu tô aqui pra finalizar o vídeo com vocês. E assim. Meu Deus, gente. Gente, que caos pra mim achar o meu vestido. Lá na Fabulosa, eu já comprei macacão. Já comprei vestido lá. E eu sempre gostei. Só que dessa vez eu super me decepcionei. Tipo, assim. As costuras estavam tudo desfiando. Tinha coisa com defeito. O bojo dos vestidos não estavam ficando no lugar bonitinho, sabe. E pelo preço, não valia a pena, né. Então eu fiquei decepcionada pela primeira vez. Mas o primeiro vestido que eu vesti, né. Que era super decotado. Eu amei ele, gente. Eu amei aquele vestido. Só que assim. Pro que eu tava precisando, né. Eu não trouxe. Se eu tivesse dinheiro, né. Bastante pra poder esbanjar. Eu compraria ele. Igual a rasteirinha. Tipo, a rasteirinha do sonho dos pés. Teve uma que eu experimentei. Que tava 90 reais. Eu mostrei pra vocês, né. Ela tava 90 reais, cara. 90 reais de uma rasteirinha. Eu não tenho coragem. Só se eu tivesse com muito dinheiro pra poder esbanjar. Ah, eu com certeza ia comprar ela. Gente, é muito difícil de comprar rasteirinha pro meu pé, né. Abençoado. E eu também sou chata pra caramba. E eu amei aquela rasteirinha. Aquela begezinha. Cheio de trançadinhos assim. Só que tava 90 reais. Mas eu amei. E assim, gente. Nós andamos tanto atrás do meu vestido. A gente entrou em todas as lojas. Só que eu não gostei de nada. Eu sou muito chata com negócio de roupa. Tipo assim, tem que tá direitinho. Não pode tá com defeito. Coisa de costura também. Acabamento. Eu olho tudo. Então assim, principalmente se tiver caro. Tem que tá perfeito. Então assim, eu fiquei tão estressada. Eu nem gravei tanto assim lá no calçadão pra vocês, né. Porque eu tava tão estressada, gente. Porque eu tava quase acabando. A gente tava quase acabando de andar em todas as lojas. E eu não tinha achado ainda a minha roupa, né. Então essa loja aí foi a primeira vez que a gente viu. Que a gente conheceu essa loja, né. É de modas. Eu não sei se é assim que pronuncia. E foi lá a minha salvação. Foi 159 reais cada coisa. Mas valeu muito a pena. Porque ficou assim, perfeito. Não vou precisar fazer barra. O bojo ficou todo no lugar. As roupas ficaram muito boas. O caimento é maravilhoso no corpo. Então assim, finalmente eu encontrei, né, gente. Eu gostei muito da loja. Graças a Deus. Eu consegui comprar tudo. Só que ficou faltando. O cinto, né. Um cintinho fino. Que eu não achei. E um biquíni. Que eu também queria um biquíni. Só que eu já vou comprar na internet. Já até coloquei no carrinho lá na Shein, gente. Eu vou fazer a compra do biquíni. E do cinto mais fininho, sabe. Eu vou comprar na internet. A minha mãe também comprou lembrancinhas de Natal. A gente correu atrás desse tipo de coisa. Olha, é muita coisa, gente. Quando eu tô focada assim, em coisa pra mim. E eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo. Não pode tanta coisa pra comprar, pra resolver. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês porque o último vídeo que eu postei ainda no calçadão com a minha mãe. Deu mais de mil visualizações. Então eu pensei, eu acho que eles gostam de ver vídeos assim, né. Então eu trouxe de novo. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom. Se inscreve aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. Pra ajudar esse canal a crescer mais. Deixa seu like se você gostou do vídeo. E deixa seu comentário aqui embaixo. Dizendo o que vocês deixaram das minhas comprinhas, tá bom. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein. Tchau. Tchau.